E aí galera, uma boa tarde para vocês. Que pauta que ainda não ia fugir, eu tô cansado, tá? Plena sexta-feira, tá? Olha o barrancão que nós estamos cortando aí, tadinho do Rodolfo, ó. Já é igual o Homem-Aranha, ó. É, tá doído. Tá doído, né? Pra você ver aí. Olha o barrancão, tá ficando aí, ó. Coada pra todo lado. Assim tá doendo, tá começando a fazer frio aqui em cima, tá? Tá vendo aí, galera, como é que o negócio é, meu filho? A gente anda de lã de houve, mas é um preço muito caro que a gente paga, tá? É isso aí, galera. Dá um like nesse vídeo aí, tá? Pega teu caminho ao Senhor, confia nele, que o mais ele fará, tá? Tchau, curta nossos vídeos aí. Tchau, tchau.